surpresa se inscreva no canal de necrutilo e entre no nosso discorde olha aí o comentário de mulher é olha olha o que a melodezinha fala acho que eu grávida do mês e olha o que você fala faz lá e guardando de tremor cara qual comentário que é mais interessante e não dá tempo não dá tempo por favor por favor não 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 cara esse hitbox tão fenomenais brother que jogo maravilhoso ué é o pis mais fácil andar pra frente e morreu Cuidado Se terminar o Minha jogo Minha jogo inteira Tá up, velho Velho E se, hein Será que isso aqui Vale a pena? Que eu vou tentar Não foi o que eu imaginei Alô, Renegrodilo Pantheon Free win Free do free do free Humble base E as tá chegando GP É tão pouco dano, velho Nossa Merda Ai, cara Ai, esse rei Caralho Cara, mano Travei Ai, travou no lança, né, mano Que porra foi essa, velho Eu morava no interior do Rio Grande do Sul Que eles eram Ai, tipo, eu tava na minha primeira MD3 pro diamante MD3 ou MD5? MD5 O meu mouse estragou no meio do jogo Eu usava aqueles mouse da Multilaser de 10 conto Eu peguei a bike Eu saí a milhão Porque tinha uma loja de informática Tipo, a duas quadras da minha casa Ai, eu cheguei lá Entrei Peguei o mouse e falei Já volto a empagar E saí embora, porra Ai, eu fui entrar de bike no portão, mano Eu bati a bike No portão de casa Caí no chão Cheguei todo fudido Mas eu consegui voltar Eu demorei, tipo 4 minutos 3 minutos Venci, venci Peguei diamante Eu já falo assim logo Pra não ter Essa Serafine queria roubar Essa Serafine Com emoção é melhor, né, gente? Não, não Não Isso eu tô fazendo, mano Vem tá, vem tá Mano, vai se fuder Cara, que que é isso, mano Tá insano, moleque Filha de uma puta Mano, olha a match Olha a match Olha a match Qualquer time que, mano Me oferecer, mano 5 mil votos Vai pra você ver logo Sério, sério Papo Mano, não Não, você tá trolando Tá assustando, mano Toda vez que você fica quietinho Assim, aí tu puxa o assunto Nada a ver E quando eu ver Tá roubando meu head Vai tomar no c*** Porque a gente garante Pelo menos, tá ligado? Obrigado Ele vai ficar não O barulho é esse aí, Cria? Tá sim O barulho é o quê? Tá, tá com um pouco de chiado Tá ligado Solado, maluco Vagabundo Morre, porra Isso aí, pela primeira vez Com a menina E é pai ou pô? É, é pai Não, mas aí, tipo É anti... Pô, cara, como é esse o cara? É anti-bi... Até pra depois da primeira, né, gente Pô, amor de Deus Anti-biológico Mas você vai ter um bebê Com o primeiro cara Não, mas se não tomar um leitinho É desrespeito também, porra Que isso? O quê? É desrespeito, tá ligado? Ah, tá Olha o que me deu três, né Por favor, é um pra você É um pra mim É um pro nosso filho Que vai vir Ó Que vai vir depois Esse vídeo aqui, chat Juqueira e seu jungle Toda partida I've wasted my nights You turned out the lights Now I'm paralyzed O melhor do mídia O melhor do... Still stuck in that time When we called it love But even... Cara, parece que é assim Babo errado, velho Os caras não olham o mapa, mano Os caras não olham o mapa, velho Você não ouviu que me falaram Anteontem Os caras que trabalham Consertando celular, computador Técnicos de informática Eu perguntei Se eles checavam fotos Dos clientes Quando você deixa o celular lá e tal O cara falou que olhava tudo Os caras falaram que caçava foto pelada Teve cara que falou Que chamava todo mundo Que trabalhava no lugar Pra ver quando achava Entenda Que se o ser humano vai fazer Se você acha que alguém vai fazer alguma coisa Você tem uma chance Se a pessoa vai fazer Não, torre não Torre Olha onde eu estou Por que tu me irritou? Que isso? Que isso, mano Que range é esse? Mano, dá dano nele Que eu uto, velho Mano, se botar um prata Primeira vez jogando LOL Ele acerta aquele flash, mano Eu amo de cartas e... E eco na jungle Eita, Lu, eu morri Mano, como assim? Está 4x0, amigão Morri, pô O cara tem um ghost aqui Maligno Meu Deus, velho Que coitado, mano Mano, os caras estão me invadindo Me bate Kenzie, baixei esse aplicativo há um mês de masculação em casa E dizia que você ganhava um corpo definido em 3 meses Porém, não aconteceu nada nesses 3 meses Descobri que pra funcionar tem que praticar os exercícios Eles podiam ser mais específicos